Aqui que esse caso é complicado, eu vou dar uma pausa aqui antes da gente falar, pelo seguinte, a gente tem uma notícia importante acontecendo nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro acaba de anunciar uma troca no comando do Ministério da Educação e quem tem os detalhes pra gente é Sandra Neyberg, que tá na redação do Jornal Hoje. Oi Sandra, bom dia. Oi Fátima, bom dia pra você, pra todo mundo. Como você disse, né, o presidente Jair Bolsonaro acabou de anunciar pelas redes sociais a demissão do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Esse anúncio já está esperado desde sexta-feira, o novo ministro também foi anunciado pelas redes sociais, ele será o professor Abraham Weintraub. Abraham é doutor, professor universitário e possui experiência em gestão. Vamos falar só um pouquinho, Fátima, relembrar como é que foi a passagem do ministro Vélez, né, pelo Ministério da Educação. Ele acabou colecionando muitas polêmicas ao longo desses primeiros tempos, né, ele publicou um edital em que permitia publicidade em livros didáticos. Aí ele voltou atrás depois da repercussão negativa. Aí ele também disse que a ideia de universidade pra todos não existe. Ele falou também que o brasileiro viajando é um canibal que rouba coisas dos hotéis, né, que acha que pode sair de casa e carregar tudo. Depois ele também se desculpou, né, dessa declaração. Ele mandou uma mensagem oficial pras escolas orientando diretores a ler uma carta que terminava com o slogan do governo Bolsonaro. Nessa mesma carta ele pedia que representantes das escolas filmassem as crianças cantando o hino nacional e não tinha nenhuma referência à autorização dos pais. Depois, de novo, o ministro recuou desse pedido. E a última polêmica foi na semana passada. Ricardo Vélez Rodrigues declarou que os livros didáticos passariam por uma revisão sobre o golpe militar de 64. Bom, nós estávamos, portanto, acompanhando, né, se de fato seria divulgada a substituição do ministro da Educação e acaba de acontecer, o governo acaba de avisar que há um novo ministro. O novo ministro é o professor Abraham Weintraub. A gente está acompanhando tudo isso. Fátima, a gente pode voltar a qualquer momento e a cobertura completa, claro, no Jornal Hoje. Tá bom. Obrigada, Sandra, pelas informações, viu? Bom trabalho aí pra você. Bom, a gente vai pro intervalo rapidinho e a gente volta já já com mais informação e mais música.